Quem é que vai fazer o Enem aí? Quem é que vai fazer o Enem? Tem uma galera aí que vai fazer o Enem do chat? Vamos ver. Eu, 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 eu. Tem cara que tem 30 anos aí falando eu. Tem cara 30 anos falando eu. Vamos fazer um teste? Vamos ver se o chat está preparado para o Enem? Vamos ver? Aqui, ó. Vamos fazer um teste com vocês aqui, ó. Se chama... Quiz Enem Perguntas e Respostas Bibibibobobó. Vamos lá. Esse é o momento de saber se você passa ou não no Enem. Se for mal nesse teste, nem precisa ir amanhã. Fechou? Nem vai. É o teste. Esse aqui é o teste. É o teste final. Vamos ver. Bem-vindos ao Quiz Mania Show. O quiz de hoje é sobre temas abordados no Enem. Certo. São 10 perguntas e você terá 10 segundos para responder. 10 segundos é sacanagem. Pessoal, não se esqueçam de conferir na descrição desse vídeo cursos para você turbinar e... Não, tô de boa. Obrigado. O metal cujo símbolo químico é o AU? AU. Qual o metal cujo símbolo químico é o AU? Esse é fácil. Dá pra acertar. Vamos ver a alternativa, né? É Uro. Toma. Toma aí, ó. Acertaram? Vai contando aí. 1 de 1. Ou 0 de 1. Vai fazendo a sua conta para a gente ver no final. Isso é mentira, né? 0 barra 1 ou 1 barra 1. Vai fazendo a tua conta aí. Vamos lá. 2. Qual o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? Dá pra acertar. Dá pra acertar. É A, né? É A. É D. É D. É D. João Goulart. Eu sabia. Claro. 3. Quanto? Quanto vocês estão? 0 barra 2? Aí... É melhor não ir amanhã, hein? 1 barra 2. 1 barra 2, Cid. 2 barra 2. Aí, ó. 2 barra 2. Bactérias são micro-organismos unicelulares pertencentes ao... Ao planeta Terra. Miau. Minera. Ih, rapaz, eu subei. Olha lá, olha lá. Eu sumi o sub. Reino monera? Reino dos fungos? Reino protista? Ou reino animal? E aí, galera do Enem? Bactérias. Micro-organismos unicelulares pertencentes aos... Ó, fungo não é. Reino animal não é. É A, né? É A. Pontoação, pontuação. Número 4. Como é a conjugação do verbo caber na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Puta merda, essa velha. Se eu caiba, eu caibo. Ele cabe? Nenhuma das alternativas, ó. Primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Vou botar meu dedo aqui, mas não vou dar spoiler. Eu acho, né? Cinco. De quem é a famosa frase? Penso, logo existo? Ah, essa aí é pegadinha. Essa aí muita gente erra. Botei aqui, botei aqui, botei aqui. Qual? 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 Zero barra quatro. Aê! Número 6. Qual a montanha mais alta do Brasil? O Brasil? Ah, eu sei. Eu sei. Pico da Neblina, Monte do Roraima, ou Pico das Agulhas Negras ou Pedra da Mina. Eu já botei aqui. Botei minha alternativa. Tá aqui. E aí? Pico na minha bunda. Que pico na minha bunda, Chezer? Não tem essa, não. Toma. Não vou fazer, hein? Vou fazer, hein? Sete. O que chamamos de quociente? Ué. Ué. Ou assim. Resultado de uma multiplicação. A diferença entre dois números. A soma de dois números. Resultado de uma divisão. Acho que eu errei essa aqui, hein? Acho que eu vou errar. Número 8. O que... Como é que você... Como é que tá o placar aí de vocês? Sete barra sete? Quatro barra sete, Cid. Aqui é quatro barra seis. Ué, mas teve sete perguntas. Como é que tá o quatro barra seis? Ué. Pulou uma. Não pode pular. O Enem não pode pular, né? Quando não sabe, chuta, porra. Aqui é uma luz monocromática. Luz monocromática. Essa aqui... Aquela composta por várias cores. Luz que troca de cor sozinha. Da Xiaomi. Aquela composta por apenas uma cor. Todas as alternativas estão erradas. Muito fácil isso aqui pra ser verdade. Ah, bom. Ah, bom. Beleza, beleza. Número 9. Em qual das orações abaixo a palavra foi empregada incorretamente? Ih, show do cristão. Vai vir com oração agora. Esse é o mal de todos. É um mal vendedor. É um homem mal. Mais uma vez, portou-se mal. Vou até dar mais um tempinho pra você conseguir ler com calma. Qual que tá errada? Tem um mal aqui que tá errado. Né? Tá, eu sei. Eu sei, eu sei. Não sei, Cid. Eu sou ateu. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. 10. Em que século o continente europeu foi devastado pela peste bubônica? Faz tempo, hein? Não era nascido, não. Essa aqui é o 14, essa aqui é o 12, essa aqui é o 14, essa aqui é o 20. Eu acho que é essa aqui, ó. Mas eu não tenho certeza não, hein. Aê! Como é que tá o placar aí, ó? Como é que tá o placar de vocês, Chet? É a última essa? É a última. Você acertou até 5 questões. Acertei. Ah, fiz mais. Se acertou de 6 a 8 questões... 6 a 8. Acertei 8. E se você acertou de 9 a 10 questões... Pronto, parabéns. Não precisa ir amanhã na prova do Enem. Você já passou. É bronze, Cid? É bronze? Pegou bronze? Se você pegou de 9 a 10, não precisa ir amanhã. Você já tem aí o índice. É só clipar. Clipa, né? Aparecendo aqui o teu número. E leva lá na USP que você já tá gabaritado pra fazer medicina. Fique tranquilo. É só levar o clipe que tá tudo certo, né? Parabéns aí. Quem fez a 10 barra 10. Posso fazer medicina. Pô, eu fiz... Acho que eu fiz 8 barra 10. Não fui tão mal, não. Fui bem até. É uma pessoa burra que nem eu até que eu fui bem. Foi assim que eu entrei em medicina, inclusive, Cid. Aí, ó. Tá vendo?